Nossos milhares, que sabilhões de fãs! Mais um é nós que heróis e mais um no leão! Os caras disseram que eles jogam em equipe, então eu não podia deixar de dar o espaço para o outro lado do time. Então eu estou aqui com o também diretor de futebol do Clube do Remo, Ian Oliveira. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, também o nosso papo. Seja bem-vindo ao Enoge. Bora bater esse papo, então. Vamos, vamos, estamos abertos. Sei que a impressão que dá é de que a gente foge um pouquinho da imprensa, que a gente não gosta de falar, é que na verdade a nossa intenção não é de usar o clube como um palanque ou algo para trazer um... para agregar a nossa imagem pessoal. A gente quer resolver os problemas, mas sempre que surge a oportunidade de falar, de sentar e bater um papo. A gente está à disposição. Então tu quer saber, além disso, o que o Ian vai falar? Tu já sabes, eu já te peço. Vem com nós, papai! Vamos lá! Ian, é o seguinte, eu vou começar contigo, até por isso eu não ficar com ciúme, do mesmo jeito que eu comecei com ele. Como a galera fala muito da formação, quem são esses caras, diz para eles quem é o Ian e aproveita e emenda, assim, de forma assertiva, emenda, porque eu sei que tem alguns cursos. Então, quem é o Ian, como tu chegaste, qual é a tua formação que te trouxe a ser um dos diretores de futebol do Clube do Rio? Bom, é... Obrigado de novo, cara. Eu chamo Ian Oliveira, eu tenho 25 anos, sou advogado, eu tenho um escritório particular, eu tenho formação em pós-graduação em Direito Imobiliário, Direito de Família e Sucessões. No lado do futebol, eu fiz um curso de gestão técnica de futebol, um curso de análise de desempenho, nada tão profundo, e de marketing no âmbito esportivo. Eu vejo nas redes sociais que falam que o Caíto paraquedas ou algo do tipo. Eu prefiro não encarar dessa forma. Na verdade, eu sou um torcedor do clube, estive na participação ali nos primórdios da camisa 33, e conformado com algumas coisas que eu via na gerência do futebol, nas tomadas de decisões, principalmente na época, eu resolvi sair da zona de conforto, onde é mais fácil que é ficar sentado e jogando pedra, jogando pedra, jogando pedra, e investir uma certa quantia, investir um certo tempo, para ir atrás de capacitação na área, para poder ter críticas com fundamento e passar a entender melhor do porquê tomava aquele tipo de decisões, onde estava errando, onde estava acertando, e o que podia melhorar. Foi então que eu fiz o curso de gestão técnica na Universidade do Futebol, um curso voltado para a análise de desempenho, um curso um pouquinho mais básico, voltado para a área do marketing, no âmbito esportivo, e voltando lá da última aula, que foi o encerramento em São Paulo, a gente fez uma visita no CT Joaquim Grava, lá do Corinthians, a gente trocou uma ideia com representantes lá, que se candidatavam ao post-presidente do Corinthians, tivemos palestras com o Cícero, o gerente do Palmeiras, enfim, foi um network muito bom, e voltando, eu comecei a trocar uma ideia com o Dixon, sobre futebol, fui ali naquele período de transição, de 2016 para 2017, no final da era do André Cavalcante, e... O Dixon já estava no futebol, né? Já. Ele começou um pouco antes. Já. Aí, surgiu o convite para que eu pudesse dar início a uns projetos para a era do Fábio. Tu chegas com o Fábio, então, em 2019. Exatamente. Aí, o Dixon chega um pouco antes, lá naquela... No meio da confusão, né? É, já tinha o Dixon e o Paulão, participado da gestão do André Cavalcante, aí eu passei a integrar agora a do Fábio, né? Paulão, é o terceiro elemento, mas esse nem adianta que esse não gosta, mas não é por nada não, realmente ele não gosta de falar e tal. Isso não mata. Então, esses dois aqui representam os três. Falei que eu ia te ficar na... Pronto. Desculpa a interrupção, manda lá. Aí chegaste com o Fábio e aí começaste a colocar em prática todo esse aprendizado. É, exatamente. É porque, assim, nós três, a gente tem particularidades muito diferentes, assim, que acaba agregando, né? Mutuamente. É... Eu sou um cara ali que... Eu me julgo entender um pouco mais de mercado, como é que funciona a questão de negociação, apesar disso não ter muita participação nisso também. É... tabelando ali, nada disso. É no sentido de conhecimento mesmo, de jogador, de parar pra analisar, de ir atrás de um mundo, esse tipo de coisa. É no sentido de conhecimento. Exatamente. Até porque são três, né? Se os três tivessem a mesma coisa, só precisava de um. Disso não. Disso já é o cara ali que é palpa toda a obra, cara. Parte de logística, de gerência, parte ali de, ah, precisa... Fala tratar com segurança, precisa tratar com as pessoas, assim, de... Das atividades paralelas, aí ele é o cara pra tudo. E o Paulão? O Paulão é um misto daquilo ali, um pouquinho mais de experiência que ele traz de... E o cara que dá uma... É... É o cara mais cauteloso, assim. Acho bacana tu falares isso, porque, apesar de se ter tocado no assunto, foi uma coisa que... Que eu acho que bacana tu meio que... Mostrar o que é... Óbvio que todo mundo participa de tudo, disso eu deixo isso claro, mas que é uma função, até por características mais... Próprias de cada um. Isso eu também acho muito bacana. E no meio disso tem o Kila, que vocês chamaram pra ajudar vocês. É, o Kila é um cara... Sensacional. Passou muito tempo no Grêmio, né? É mesmo. Muito conhecedor de futebol, um cara muito tranquilo no dia a dia, e é um cara que tá trazendo pra gente um... Know-how. Assim, é um know-how de como desenvolver a estruturação do clube pra se chegar minimamente ao que se espera de um time grande, um time consolidado. E isso é passo a passo. Então, é um cara que veio pra agregar. O Mancha também, na época, era um momento muito propício, ele nos ajudou demais, ter uma participação muito importante. E assim, a gente vai tocando barco, e espera fazer, espera tomar as melhores decisões, e evoluindo. Então, eu vou começar a falar contigo, aí a gente vai chegar em todos aqueles pontos que a gente sabe, que a galera quer saber. Eu vou te fazer uma pergunta direta e reta, e tu me responde da forma que tu quiseres. Eu tenho a opinião que esse elenco não é tão ruim quanto a goleada fez parecer. Eu queria a tua opinião do que tu imaginou quando esses caras... Óbvio, óbvio, que você não vai dizer... Não quero dizer... O elenco está no momento aquém do que tu imaginava que ele estivesse. Você não quer dizer que ele tenha ou não qualidade. Sim. Ele está nesse momento aquém e por que, se estiver ou não, não está. Aquilo foi um surto psicótico e pegar um mapeia. Você entendeu a minha pergunta? Eu acho que a galera pode... É bacana para a Nação Querozense saber. Entendi. Bom, é até importante a gente entrar na questão, mas eu acho que a gente vai falar depois, das montagens do elenco. Vamos entrar. Depois de tu me responder isso, a gente já vai... O que eu penso, eu penso que assim, o jogo em si, apesar de ser 90 minutos, ele conta muitas histórias para a gente. Um resultado de 5x1 por vezes, se a gente encarar como uma tragédia pontual, a gente pode estar se enganando e botando uma... um cabresto assim para não enxergar o que está indo. Os lados, as opiniões dos demais. E é uma coisa que muita gente acha que não, mas a opinião de quem está fora também, a gente absorve, filtra, obviamente, que tem coisas que acrescentam demais e tem coisas que são motivadas tão somente pela raiva. e a gente entende, tem que entender, a gente filtra e faz um... uma análise própria, uma autocrítica. O jogo em si e a temporada, eu creio que a gente estava jogando menos do que pode, do que esse time pode render, mas também, isso nos revela uma coisa que parte da nossa ideia de time, ou seja, a de que no primeiro semestre a gente tem que investir em caras que ainda não chegaram no ápice, se a gente conseguir trazer quem já está no ápice, ok, mas a nossa ideia é investir em caras mais jovens, caras mais dispostos a pegar esses gramados pesados e se não der no talento, vai na raça, vai na força, e logicamente que a resposta de um ou de outro pode ser um pouquinho mais demorada, eu vou citar um exemplo muito simbólico, o Yuri, na primeira passagem dele aqui, e aí, não sei se tu vai do futebol dele, mas eu creio que a maioria da gente tem sido assim, foi um cara que nos primeiros jogos era até apelidado de volante caçamba, que se eu jogava para trás, e no brasileiro de 2016 ele foi bem, mas quando ele voltou já conhecedor da realidade aqui do estado, ele voltou ainda melhor em termos de desempenho, no brasileiro também ele foi muito bem, dentro das características físicas dele, das características de jogo, e foi uma perda que a gente teve esse ano, ponto, isso é só para dar um exemplo de como a montagem do elenco nesses moldes que a gente adota, ela pode trazer variações, tem gente que vai se adaptar mais rápido, o Jackson, por exemplo, se adaptou e está fazendo gol todo o jogo, basicamente, poderoso Jackson, a gente tem o Robinho que capitãeou, o Operário na Série C, foi o meia decisivo, jogou quase todos os jogos, foi campeão na Série D da Série C pelo Operário, sendo camisa 10, sendo meia criativo, e esse aí ainda não se adaptou totalmente, e eu sinto que ele ainda está com uma dificuldade de adaptação, eu sinto que ele... Ele é leve, né? É, ele ainda está tomando algumas decisões assim que num outro tipo de gramado talvez fosse a mais acertada, mas, enfim, tem que dar tempo ao tempo, se a gente trouxe, a gente tem convicção, e é dar moral para os caras. Então vai, aproveitaste, que tu falaste, a gente trouxe, tem convicção e tal, e óbvio que em escolhas elas têm um percentual de se bem trabalhadas, né, se bem... bem trabalhadas, assim, com parâmetros, a possibilidade de dar errado diminui, mas existe. Sim. Então tu querias falar um pouco disso. O Disso já citou até nominalmente, mas assim, tenta me explicar um pouco, Ian, como funciona esse critério. O Disso fez até uma brincadeira que o tio dele falou que viu alguém da imprensa soltar, os caras jogam no Google, quem faz gol, encontrar. Diz um pouco, mas assim, de forma para a galera entender, como é uma busca para um jogador, como é esse critério de trazer, por exemplo, um Robinho, que teve um histórico bacana, mas que você já pode imaginar pôr o biotipo dele, a forma dele jogar pode ter uma dificuldade, eu vou ter que segurar ele, mesmo que ele não desenvolva imediatamente o que eu sei que ele pode desenvolver. E se no meio desse caminho tu diz, é, mas não vai dar, tentei, mas não vai dar. Como é que funciona isso? Aí, eu gostava de eu desse. Então, quando a gente vai contratar alguém, é uma mistura, cara, é uma mistura de experiência pessoal, porque a gente assiste jogos, a gente acompanha os campeonatos, a gente trouxe o Kila, que é o conhecedor lá do sul, que tem muito conhecimento de jogador que já passaram ali pela região, pelos interiores. Ele teve um bom tempo no Nordeste, também, ou seja, lá em Recife. Obviamente, a gente tem os jogos da TV que a gente acompanha, eu acompanho também pelos diversos softwares que tem à disposição, mas é a questão do Wisecout, do Insted, entendeu? E, enfim, a gente chega a uma lista. Então, tem feeling, conhecimento visual, números, números, dados e informações, eu imagino. Exatamente. E aí, o passo final, se passou nesses filtros iniciais, a gente começa o Kila, liga para os executivos, o técnico que está aí, participa ativamente na formação, começa a ligar para outros técnicos para ter uma ideia de como o cara é, se ele treina bem, se ele é um cara que tem que ter um pouquinho mais de paciência, se ele é um cara que é um leão dos treinos e leva isso para o jogo, se é um cara que não treina tão bem ou não treina tão se entrega, mas um jogo decide. É um cara de jogo grande? É. Que, inclusive, muitos técnicos preferem abrir mão disso e ter um alínco que seja vários leões de treino para ter uma competitividade lá em cima. E essa é a opinião de cada um, a gente tem que levar isso em consideração. E, por fim, a gente começa a fazer os contatos. E aí, entra as variáveis, a questão de valores, o que o empresário está pensando, o que o jogador está pensando, a questão da região, a geografia, porque muitos jogadores preferem jogar mais perto de suas casas, tem a questão econômica, porque todo mundo, e eu vi isso na prática, todo mundo sabe que Belém tem aluguéis de imóveis, de energia, caríssimos. Até porque isso é uma das suas áreas. é, então isso tem impacto diretamente na pedida salarial do jogador. E no custo de vocês também, né? Exatamente. Assim, o que acontece? A gente praticamente paga o salário que o cara receberia em outro lugar, mas com uma espécie de indenização para o cara vir. Eu estou usando essa palavra porque em termos práticos é isso. Ele sai mais caro. um plus a mais para convencer o cara. Ele sai mais caro. É, para triplar essas particularidades. Mas isso já melhorou? Porque de acordo com o disso, isso já começou a melhorar. É, porque a gente enfrentava outro problema, que era a falta de pagamento. Então o cara botava essas dificuldades, mas por causa da falta de pagamento. Porque ia ter que vigurar as coisas porque lá não saia receber lá na frente. Hoje não. Hoje a gente já consegue valores mais realistas, mais parelhos com o que outros clubes pagariam. Até porque os jogadores se falam, né? Exatamente. Ou seja, então alguém que veio aqui, o cara ligou, como vocês ligam para o treinador, imagina que o jogador diga, jogador, e aí? O cara, não, os caras estão pagando direitinho, os caras olham no olho. Eu imagino que seja assim. Exatamente. Porque tem informação do lado de cá para lá, mas de lá para cá também, né? Aí entra um, eu falei de três, aí entra um quarto fator. A gente não vai conseguir competir financeiramente, desportivamente, com times do campeonato paulista, do campeonato do sul, do Rio Grande do Sul, do campeonato carioca, do campeonato, o que mais a gente pode usar como referência, do campeonato catarinense, paulista. Mineiro, enfim. É. Mas e aí? Porque, enquanto a gente não tiver, desculpa, enquanto a gente não tiver minimamente numa Série B, e eu digo que a gente não vai conseguir isso no primeiro ano de Série B, a gente vai conseguir isso a partir de uma constância na Série B. Tá, mas e aí? Outro ponto que quase nunca eu escuto falar e levar em consideração, o crescimento e a facilidade com que os jogadores saem para mercados alternativos. O cara, por exemplo, fez uma boa Série C num time pequeno, ele consegue ir para a Tailândia para ganhar 10 mil dólares. O Parker estava em Malta. Exatamente. Ele consegue ir para a Tailândia para ganhar 10 mil dólares com o carro dado pelo clube, com a casa parada pelo clube. Eu nunca tinha pensado nisso. Boa. Aí a gente pede para o mercado da Albania, para o mercado Vietnã, da Ásia. Mentira, não vem. E ali do mercado alternativo da Europa, que tem uma maeda mais forte, uma qualidade de vida melhor. E um poderão financeiro por quê? Porque são times financiados por shakes e tudo mais. O próprio é Portugal, que tem muitos jogadores indo para Portugal pela facilidade da língua. Mas isso é guarda. É, mas agora está assim. Qualquer um, um time joelhense. Tu encontra jogador brasileiro lá na terceira divisão de Portugal para ganhar 3 mil euros, que é um salário que uma Série C é igual. É. Entendeu? Mas e qual seria a alternativa para isso? Porque assim, tudo bem, eu entendo e falo isso, todo mundo me falou, para de fazer barulho, é, da história, tem que sair do limbo, tem que ir para a Série B, até porque tu consegue planejar um orçamento, eu imagino, mas enquanto, tu precisa ir para a Série B, nem vocês, nem o rival estão na Série B. Como é que dribla isso? Pois é, o que a gente faz, e isso dá muito certo, primeiro, o primeiro passo é ter convicção no que a gente quer, porque assim, se a gente começar a ir para o mercado não sabendo o que a gente quer, a gente vai perder tempo, a gente vai imprimir esforças em alguns nomes que a gente sabe que não viriam, que nunca tiveram contato com a gente. Ou vão começar a gastar mais do que pode. Exatamente, ou a gente vai extrapolar o orçamento no desespero. Então, o que a gente faz? O que a gente vai fazendo que eu julgo ser muito bem? Terminou o estadual, então a gente já vem conversando com jogadores de fevereiro, março, abril, e pô, cara, a gente estava interessado em trazer, o que tu pensa, qual a tua intenção? Então vocês já estão fazendo esse planejamento, já? Já, já começou. Já tem uma galera mapeada? Exatamente, a gente já tem os nomes que a gente quer, planumar, vamos ler, vamos ler, a gente já integrou uma zona na turma, já fez o intercâmbio de informações que a gente estava trazendo com o Jax, já trouxe para ele, enfim, então a gente começou, já tem mapeado os nossos nomes, a gente já pegou algumas referências do Mazola. Evoluiu o Lucas Siqueira? O que? Evoluiu o Lucas Siqueira? Então, é um nome que está aí forte para a gente, eu acho jogador muito interessante, muito inteligente, muito competitivo, mas assim, está no mercado de São Paulo, e a postura dos jogadores é sempre de não fechar portas, então é sempre aquela conversa, já tive sondagem de Série B para se valorizar, vamos esperar até o final de Março que é para ver se não pinta nada. O Vietnã veio atrás de mim. Aí assim, quando não pinta nada os caras até ligam, falam, pô, dá tem vaga para mim. Mas legal, mas aí tu já consegue conversar num outro patamar, tipo, agora é tu que queres vir, então peraí, que eu também estou buscando outro cara, aqui eu estou quase como qualquer negociação em qualquer empresa. exatamente. E aí, demanda e oferta. É, outro cara, por exemplo, o Gelson, só para dar um exemplo, o Gelson é um cara que a gente achava o jogo muito interessante, a gente viu na Série C, já tinha a referência deles ali do estadual, a gente viu na Série C, gostou, acompanhou mais de um jogo só contra a gente, viu constância na atuação dele, só que a gente não conseguiu trazer ali para o início da pré-temporada, por quê? Porque o operário contava com ele, para a Série B, não, para o estadual, e o empresário só queria tirar ele de lá se fosse para um mercado exterior. surgiu a proposta, teve proposta da República Tcheca, mas ele julgou não ser interessante, depois ele teve problema com o técnico do lado do operário, porque eles foram tendo que utilizar o jogador, enfim, houve um desgaste interno e aí já reverteu o quadro, a gente já conseguiu trazer ele. Que seria uma contratação possível mais na frente para a Série C se eles conseguirem antecipar. Exatamente, só que a gente queria contar com o jogador para fazer a pré-temporada, toda, entendeu? Até para ele estar... É, para ele já estar no auge físico dele, mas não deu, foi assim, com o Charles também, o Charles foi uma oportunidade, ele não tinha que ir lá internamente no Santa Cruz, então é assim, e paralelo a esse critério, a gente tem que ter todo o cuidado do que? A gente tem que entrar para o estadual com o mínimo competitivo, por quê? Porque vão aparecer oportunidades e a gente não tem que estar com o orçamento estourado para se não a gente perde, a gente engole mosca, porque se não acontecer as coisas do jeito que a gente quer, a gente não vai ter bala na agulha para ir atrás de reforços as pressas, digamos assim, para tentar reverter um quadro muito urgente, então a gente tem que pensar em todos os cenários, dando super certo, dando super errado, e porque a gente tem que ter uma margem para a Série C, entendeu? Para dar pré-contrato, e aí eu te falo, para vencer essa disputa de Série C, eventualmente você tem que... a gente tinha abolido isso, mas a gente não vai fugir porque além do mercado a gente eventualmente vai ter que dar um dinheiro na mão do cara para ele vir logo, se preocupar. O famoso bala de prato, tira o que tem. É, exatamente, a gente tem que ter o poder de convencimento maior, e o poder de convencimento não é a história de reino ter tradição, é dinheiro. Não existe mais isso, infelizmente. Mas qual é a grande diferença, se tu puder me falar, do que tu já consegue ver entre o trabalho do Mazola e o trabalho do Jacques? Diferença? Assim, eu acho que o Jacques, ele é um cara que ele tem excelência no trabalho, ele é muito dedicado, ele é aquele cara que a gente chama de workaholic, né? Está ali estudando tudo, desmiuçando dados, passando muita informação para o jogador, toda hora, toda hora. É muito cauteloso com contratação, mas, por outro lado, eu senti, assim, um pouco de inexperiência em relação ao trato individual com o jogador, digamos assim, apostava muito nas convicções dele em detrimento das particularidades dos atletas. E da resposta do campo, às vezes? Assim, eu diria que não, porque a ideia dele de jogo era um futebol mais sólido defensivamente. Eu digo assim, ele via alguma coisa de campo, mas a convicção dele era tão grande que aquela resposta, não, mas isso vai acontecer, talvez isso, é isso que eu diria. A resposta do campo, ele não dava muito valor. Do jogo, do jogo. Sim, entendi. Não, ele levava isso em consideração, só que ele era do tipo de treinador que valoriza muito a questão dos treinos, valoriza muito dedicação, valoriza muito disciplina, e, por vezes, ele tem que se apegar a isso, na escolha da espécie que ele vai entrar em campo. E o Mazola é mais boleiro? Eu não diria boleiro, ele é, acho que, por conta da experiência, da maturidade, ele consegue ver que as coisas não foi assim. que assim, eu agora falando com o Miriam, por mais que a Série C seja um campeonato nacional que o desempenho coletivo conta muito, ele dá um campeonato onde a individualidade de cada um tem muito espaço para aparecer, entendeu? Então, às vezes, tu sendo um pouquinho flexível com essas ideias e valorizando algumas peças que estão desprestigiadas, mas que tu sabe que já jogaram competição e não podem render, tu consegue extrair muito mais do Alenco como um todo. Nisso entra o Eduardo? Também, não só o Eduardo, mas o próprio Charles também, o próprio Gelson, enfim, são peças que já deram resposta no campeonato, mas que começaram um pouquinho na marcha lenta, digamos assim. Eu perguntei do Eduardo porque uma das coisas ninguém perguntou qual é o estilo de jogo do Jack, do Masola e tal, mas a primeira pergunta que fizeram foi sobre o mito, né? Sobre o mito. e a resposta dele é ele bem é ele mais dez. Então isso, eu imagino que entre um pouquinho nisso do que tu estás falando, tipo, um cara que ele diz, eu quero esse cara cascudo aqui, que eu vou com ele, ele vai me garantir uns pontinhos, é isso? É mais fácil, cara, porque assim, o trabalho... Tem mais a mania de lidar com o cara, mais... tu tem um elenco com 28, 30 jogadores, eventualmente se tu privilegiar só 11, só 13, só 15, quando tu precisar do 16, do 17, os caras não vão dar uma resposta satisfatória, entendeu? Então, nessa questão de privilegiar todo mundo, de botar todo mundo embaixo do braço e capitanear o barco, as atitudes do Masola, eu sei que é cedo, mas estão sendo muito positivas nesse sentido. Eu fiz essa pergunta, vou repetir ela para ti. O Disso falou uma coisa que eu achei muito legal, eu também depois parei para pensar, talvez o Jacques tenha sofrido pelo Eudes e eu perguntei para ele, vou perguntar para ti, tu acha que o Eudes termina, não o Eudes, a pessoa, foi um equívoco de vocês ali? Aquilo ali não precisava? Poderia ter dito, vamos tocar o barco aqui com alguém, tipo com o Netão, até a gente conseguir o cara que eu quero, não que não fosse ele, assim, ele e o Cezinha. Tá, vamos lá. Em relação ao Eudes, cara, eu acho que foi um momento muito particular ali na temporada, no qual a gente já havia tentado umas aulas, eu disse, a gente tinha falado para ti, a gente tentou outros técnicos também mais experientes, só que a gente pegou uma fase no meio do segundo semestre. do meio para o final da Série B, as coisas pegando fogo, os outros estaduais, Gaúcho, Paulista, os times do interior já começando a preparação, porque eles começam bem antes dos times maiores, dos times de jogos Série A e Série B, e então assim, era uma situação de mercado muito fechada e assim, a opção colegiada foi de tirar o Márcio Fernandes. Mas tu repetirias? Ou não, Paulista, ou não? Não, não repetiria, até porque, eu te confessei que a minha opinião particular era de que o Márcio Fernandes era o nosso técnico até hoje, porque a gente tem que ter, além da convicção, a gente tem que reconhecer o contexto que tudo ali estava envolvido. o que eu disse por ele. Ele tirava ele no reparo. Mas por falta de entendimento de outras coisas. Aí, mas tu não repetirias? Não, acho que não repetiria, mas assim, é uma decisão política, é uma decisão que envolve muita coisa. Tudo bem, mas, vamos lá, não foi um erro, mas tu repensarias, talvez não fizesse de novo. E só sabe que não fazer de novo porque fez. Exatamente. É assim, eu não diria que é um erro, mas eu diria que seria um caminho que a gente tomaria mais cautela. Tá bom, ou esperaria um pouco mais porque tem gente preparada que, enfim, tá bom, isso já sou eu dando mais... É porque eu toquei no assunto máximo porque faz um paralelo com o que eu penso. Entendeu? Entendi. Porque assim, uma das críticas é que vocês trocam com um monte de treinador e eu sinto que nem tu nem o Disson gostam disso. Isso é uma coisa que vocês se punem por ter feito tantas trocas. Eu vou falar uma coisa a minha interpretação e aí eu já queria um espaço até para fazer uma avaliação de 2018. Então pronto. Até porque a minha próxima assunto era qual é a avaliação que tu fazes da gestão do futebol de vocês. Então pronto. Em 2019 a gente pegou ficaria de espectador. A gente pegou um elenco com quatro peças se eu não me engano Dedéco, Mimica, Vinícius e... Eu acho que foram só os três. Dedéco, Vinícius e Mimica. Para iniciar o estadual. Para iniciar o estadual. Tendo entrado ali em novembro. Final de outubro para novembro se eu não estou enganado. A gente optou pelo Netão. A gente fez esse processo que eu expliquei anteriormente e a gente teve que contratar mais de 20 jogadores num período de 30 dias. Ou seja, a possibilidade de dar errado aumenta, né? Exatamente. Porque tem que ser embaciado. Exatamente. Porque assim, quando tu quer ir no cara que está sendo disputado no mercado invariavelmente tu precisa de mais dias de negociação. Entendeu? Precisa de mais poder de barganha. Se tu não sabe quem vai ser o parceiro que vai jogar ali do lado dele quanto vai custar é mais comedido ainda para tratar de valores. Por isso que eu acho esse elenco melhor do que o pessoal. Se não tu começa a formar um elenco de uma qualidade de jogadores que nunca tiveram uma participação efetiva no time maior no nível de competitividade maior num valor muito acima do que merece. Entendeu? Vai na agonia, né? Exatamente. Vai naquela coisa. Sem saber onde quer chegar tu atira para tudo quanto é lado. E a gente conseguiu formar um elenco. Um elenco assim que teve o seu leque de apostas teve o seu leque de jogadores que já tiveram uma passagem de Série B e que estavam na reserva que a gente não ia trazer o titular obviamente que viriam para cá teve um leque de jogadores que estavam em times menores mas que a gente apontava que o nosso filho apontava que iam despontar com um time grande e as coisas foram desenvolvendo obviamente que a gente precisou fazer muita troca pela margem de dinheiro a gente conseguiu equalizar para não endividar o clube a gente fez as trocas e nisso o Mancha foi muito muito safo de fazer essas trocas e a torcida ajudou dando renda o único time que não era de Série A e B que estava se eu não me engano entre os 20 maiores faturais e ali a gente conseguiu fazer uma transição para a Série C que se eu não julgo uma nota assim 10 eu posso colocar que é 8, 9 no início não a transição em termos de contratação perfeito não à toa o time deu a resposta vocês apostaram algumas o Yuri que era um cara que você gostou o Yuri e o Mamires vieram no final do estadual e agregaram muito elevaram o nível do time para lembrar na estreia contra o Boa do time que todo mundo julgava que ia brigar para não cair junto com o rival após a final do estadual só tinha mudado o Gustavo não Gustavo não o Gustavo Carlos Alberto aquela partida contra o Boa foi todo o time do estadual da final do estadual com exceção do Carlos Alberto e aí vira o Daniel Vansano e dentre outros e aí eu acho que eu faço a minha minha culpa eu não tenho não tenho medo disso eu acho que no final na reta final da Série C a gente com o estratégico de envelhecer o time no mesmo setor então a gente teve Eduardo Ramos e Uri Ramírez Zotti e Uri Ramírez todos no mesmo setor entendeu então assim o nosso primeiro tempo que a gente fazia eu não julgava ruim mas o segundo a queda era brusca era significativa então mas eu digo isso bem no final já que pegou final de Série C e Copa Verde e na Copa Verde a gente chegou nessa situação a gente já chegou de classificado da Série né sim além da moral mas a gente já chegou nessa situação de ter um envelhecimento ali do setor de meio campo em contrapartida a gente pegou um rival que estava no auge físico digamos assim porque tinham peças muito interessantes ali fisicamente falando no meio estou falando do rival o rival é o Léo Baiano o Elito Reis por exemplo eram duas peças que a gente não tinha no nosso tempo para segurar a onda entendeu sim sim eu acho que a grande diferença do Paissandu são dois caras para mim eu acho que o Paissandu tem dois caras que gostam do jogo grande aquela história que é o Nicolas e o Vinícius Leite é o Vinícius Leite né o meu julgamento é mais para trás assim eu acho que quem segurou mesmo a barra naquele sistema deles era o Vinícius o Vinícius não o Léo Baiano e o Elito Reis perfeito tá entendeu e aí eu acho que foi aonde eu acho que eu acho que no final do ano a gente teve uma queda pela idade e eles tiveram uma subida mas um empate em vez de uma derrota resolver esse problema exatamente aí até pegar o jogo foi 3x1 na Copa Verde o nosso primeiro tempo foi igual mas no segundo tempo a gente já mas isso poderia ter corrigido rapidinho no final da série C aquele jogo que o Vinícius Leite fez o gol e empatou o jogo qual que era o cenário ali foi um gol em que depois de um contra-ataque nossos volantes não tiveram perna para chegar na jogada eu entendi e foi no segundo tempo também então esse é o diagnóstico que eu faço eu já compartilhei com as pessoas não sei se concordam se psicólogos mas é uma avaliação minha uma autocrítica mas aí vem a minha crítica ao Márcio Fernandes que ele também não conseguia tecnicamente taticamente fazer coisas para mudar já que ele já sabia desse problema é uma opinião enfim fazendo esse paralelo para esse ano a gente contratou menos de 10 peças entendeu no passado foram 20 e poucos esse ano foram menos de 10 ou 10 isso eu falei tanto vocês quanto o rival depois de muito tempo se a base mantida a galera acha boa ou ruim é outra coisa é uma avaliação mas se ter uma base eu acho importante acho um passo para frente em relação ao que vinha acontecendo porque assim para fazer futebol aqui voltando mais uma vez não é igual tu ir lá no Mirassol ter 6 milhões para gastar em 4 meses e ir atrás dos caras contratando tudo que tu quiser o menino está jogando no Mirassol o Camilo e comendo a bola lá diferente disso a gente tem que ter um planejamento passo a passo nunca vai ser 8 ou 80 por exemplo a gente subir um pouquinho o nível para 2018 ou 2019 no estadual para o brasileiro a gente conseguiu subir o nível para a série C ou para 2020 é óbvio que desce um pouco o nível porque a gente perde peças mas a gente conseguiu ser próximo entendeu e para a série C a gente vai conseguir aumentar então é isso então assim vai melhorar o nível individual desse time até porque o nível coletivo técnico e tático depende do Mazola também o que que tu vê de necessidade cara tu acha que precisa muita ou precisa pouca eu vou vou refazer a pergunta você vai pegar os dois mil reais que vocês têm e apostar em dez jogadores de duzentos ou em dois mil quando eu disse dois mil reais que eu é eu acho que assim porque se for dois mil reais eu entro em forma eu jogo ali eu posso ser a reserva do Jex a nossa avaliação é o que fazer exatamente o que a gente fez no ano passado só que um pouquinho mais de cuidado para ter uma melhor distribuição que sentido que a gente tem um time muito novo entendeu então a gente vai e nem todo mundo que está aí no time já foi campeão já teve acesso nas costas apesar de ter desempenhado um bom papel na competição o Gelson teve o Gelson não ele não sobe com o Volta Redonda não o Volta Redonda ficou o Robinho o Robinho foi campeão da Série D e Série C o Eduardo o Eduardo foi vice no ano do Robinho o Charles já jogou lá no Santa Cruz o criticado o Chaves quase sobe ano passado exatamente ficou na na beira e aí o Jackson era do Ipiranga o Giovani foi uma aposta muito interessante que o Kila conseguiu ali no sul que o cara joga a bola e precisa de sequência precisa de tempo joga que a galera também já está pegando no pé do rapaz são três jogos e dois gols eu acho assim que fazia tempo que a gente não tinha atacantes não acho que isso ok a galera do falamos a galera do Remo Cast até brincou participei do meio de campo da cultura na véspera da estreia do Mazola e o Danilo fala do ataque eu disse cego Danilo eu discordo eu acho que o ataque do Remo não é um problema hoje pode melhorar mas não é um problema como foi como foi acho que não é um problema enfim a galera fala de meias sabe que a galera bate muito na Relaterai e aí as Relaterai são um ponto de atenção para a Série C sim acho que sobretudo a direita a gente contratou o Danilo ele tem contrato até o final do estadual ah ele tem contrato só até o final do estadual é só até o final do estadual isso é uma informação gente e a gente está dando sequência para ele ver o que ele vai mostrar para a gente a gente ah isso é muito importante tu falar não é um estágio probatório por assim dizer até porque já passou por aqui é mas era um cara que estava disponível num momento complicado exatamente a gente só quer é bom para ele e bom para vocês porque estava muito tempo parado então a gente só quer saber se ele vai atingir o nível de 2018 ali da reta final ou se ele ainda vai precisar de muito tempo para isso entendeu só que assim a gente vê a necessidade de lateral direito lateral esquerda a gente já vai conversar volantes é bom vocês vão abrir uma frota de caminhão que tem oito volantes nesse elenco é mas tem Pingo, Base e daí? Wilson, Base testa os caras aqui papai mas eles estão sendo testados o Pingo não jogou ainda não vai ter oportunidade de ter será que soubemos alguma coisa do repá? tem que ter paciência porque assim o Ronald que fez o jogo também não é nem o branco ele não é nem o Leonardo o branco o Roberto Carlos o Ronald fez um jogo razoável para bom contra o Carajás mas assim numa análise racional era um jogo que ele não podia ter entrado porque se ele começa a errar um pouquinho não, cara eu não sei eu te entendo o teu cuidado ele é até legal mas eu acho o seguinte e aí a gente está falando de futebol se tu não for botar essa molecada e o Kila falou um negócio sobre a divisão de base do nosso papo que eu achei fundamental nunca tinha parado para passar nisso que é a quantidade de jogos que ele faz esse intercâmbio que aqui não tem achei isso muito bacana para a gente parar de vomitar algumas coisas inclusive esse que vos fala mas eu estou dizendo se esses moleques não sou testado quanto o Carajás assim, com calma estou dizendo bota esse moleque mas se não é ali não vai ser na série C e eu acho que o Mazola tem a favor dele saca uma costa larga porque ele foi aprovado pela torcida de botar esse moleque por exemplo aí eu não sei se ele fez isso por desespero porque não tinha ninguém quando o menino se machuca ou se fosse outro cara teria colocado o Lailson então isso eu achei positivo é, é coragem e a circunstância também ali os dois porque se não tiver coragem é engraçado o moleque todo mundo numa baba do quiabo e o moleque jogando parecia que ele estava jogando pelada na terra aí teve uma hora que o moleque foi e o Eduardo disse calma papai calma e é engraçado imagina essa sede do mito desce a porrada dos caras não, ele não gelou ele foi ele erra um posicionamento no lance final que é um moleque de 17 anos mas eu achei ele impetuoso só não é nem branco o Leonardo e o Roberto Carlos tem que ter paciência mas assim deixa eu te fazer uma pergunta se não tiver ele era da base do rival eu soube agora ele veio porque teve um problema relacionado a moradia tu que conhece o Mazola agora tu entra aqui Disson agora tu sai do celular olha aí pronto o time todo formado responde junto com ele tudo bom? de quanto tempo ele veio? tudo bem? se tiver que botar ele no repal Mazola bota ou ele vai improvisar? dá pra falar pelo técnico ainda não mas o nosso apoio ele tem então pronto o que tu acha? crise na diretoria sinceramente eu acho que tem que estar uma segurada olha aí eu não peguei ontem mas isso eu acho legal entendeu? isso eu acho legal tem que ver a nossa reunião de como é que é agora tchau mas a gente ainda vai conversar tchau críticas porque eu fiz essa pergunta por isso acho que eu tenho o que fazer pra ti críticas uso de redes sociais como é que tu lida com isso? assim eu vi que tu tu eras ativo deste uma segurada tô falando de Twitter tá? e como é isso pra ti? eu disse que ele meio caga pro lance assim tu fica mais puto? cara ano passado ou qual tipo de crítica tu fica mais puto? o da torcida tu deixa por mais que esteja errado tu diz é o direito delas e algumas de gente que teoricamente vivem o mundo do futebol essas te incomodam mais? é eu acho que tem tem três fatores aí a as críticas ou melhor o que me incomoda mais é por exemplo depois de um jogo que o time não vai bem e tudo mais é ter que falar com amigos que são remistas e tudo mais e assim ver que os caras estão se segurando pra falar alguma coisa pra criticar alguma coisa e não fazem porque tem a tua amizade isso a gente consegue perceber e isso é muito chato cara por vezes eu até me privo de ir pra algumas reuniões ou algo do tipo porque eu sei que os caras não vão estar à vontade mas se falasse teria problema pra ti? não cara eu procuro esclarecer e aí cabe no cara acreditar ou não entendeu? em relação a Twitter rede social como um todo é porque assim o Twitter é onde sou mais ativo dando opiniões porque eu acho que o Facebook era uma das coisas que me falaram assim pergunta pra ele que ele era muito ativo quando ele não estava na diretoria você disse arrepende de ter criticado tanto agora que ele é vidraça que ele não é mais pedra não cara eu não me arrependo porque porque tu era pedra agora tu é vidraça o que eu fazia lá não, não perfeito eu tento trazer pra prática o que pode soar diferente ou pra fora porque o pessoal não conhece a realidade eu deixo até um convite cara pra quem quiser bater papo comigo me chamar no Twitter mandar DM ou algo do tipo não faz é é é é é é que não conhece o contexto e aí a gente tem que tomar algumas decisões que envolvem muita coisa que e também tem o seguinte qualquer resposta que tu dê pode ser mal interpretada então assim imagina tu respondendo alguém depois dos 5 anos a possibilidade de tu mandar alguém tomar no era enorme é igual da entrevista assim pros veículos tradicionais por exemplo mas nenhum tem esse garbo e elegância não acho que é ótimo falar falar um parágrafo inteiro de informação aí o cara corta pra ser o mais conveniente pro que vai dar lá vai dar visualização vai dar polêmica e hoje a gente sabe que ninguém para pra ler nada a não ser quem realmente é interessado no assunto mas a pessoa média ali da relacionada a futebol ela vai ler o título da matéria vai formar o pré-julgamento dela e vai começar a tacar pedra cara então eu me privo disso eu prefiro muito mais um bate-bola assim e eu dei uma freada porque assim é uma coisa que o Disson falou também às vezes são comentários de respeitosos que aí é melhor não ficar pra ver vai pro pessoal não vai pro diretor de futebol vai pro pessoal é melhor não pagar pra ver eu eu vejo absorvo que tem que absorver xinga mentalmente xinga que tu é humano para eu respondo mentalmente mas fico de boa e assim cara sendo bem sincero quando tu passa a ligar muito pra isso pras opiniões de diversas pessoas que tu não sabe se o histórico dela de quem realmente entende viver em futebol ou se ela tá ali criticando por criticar tu começa querendo ou não perder um pouco o foco na história eu acho isso perfeito eu acho que tu tens que entender ouvir ver porque tem coisas eu já li coisas muito legais vou te dar um exemplo o Disson disse que vocês tem a cartilha que vocês apresentam o cara falou pô achei legal isso mas eu acho que tinha que ter uma coisa mais forte para o cara entender o que é o Remo por exemplo eu lendo aquilo eu poderia para porra será que a gente pode pensar legal perfeito um vídeo sei lá é um vídeo o cara fala de um vídeo para o cara entender o tamanho que o momento não é legal mas olha o que é isso aqui ó legal aí cara porra eu posso marketing vem cá então assim agora assim eu vou passar para outro assunto tu queres ah e o outro ponto que eu vou falar uma coisa que incomoda a gente e eu acho que abre teu coração a pessoa tem mais liberdade para falar isso porque eu nunca fiz amizade assim com gente da imprensa ou coisa do tipo é inclusive eu faço aqui até um elogio a um cara que eu sigo que é jornalista mas eu não sei qual é que é o veículo dele que é o Felipe acho que é Saraiva ele é um cara que entende bem de futebol eu gosto de ouvir para fazer opiniões dele apesar de nunca ter trocado ideia assim só por mention ou mesmo no Twitter coisa rápida mas é um cara assim que eu procuro ler o que ele fala e absorver tem um perfil no Twitter que é muito bom também o tal de é nós FC é ótimo rapaz e é o Felipe eu sigo ele e aí o que eu não gosto e o que eu acho que faz um mal danado é primeiro a gente não ter um um espaço de esporte para debate para levar informação não digo assim na mídia tradicional não precisa porra está aqui nós onde a gente leva a informação eu concordo contigo de um jeito mais construtivo onde dá opinião baseado em dados e não em achismo ou até isso já melhoraria muito ou até para tu poderes contradizer o achismo exatamente ou então o famoso para combater os famosos jargões do tipo tem que botar os moleques da terra para jogar é óbvio que tem mas tu está falando mas tu está falando que a gente não dá oportunidade para base com base em que? e faz um curso lá pelo menos para abrir um pouco a mente e porque tem muita e as porradas que vocês tomam é da molecada não é dos velhinhos da geração Atari essa porrada aí ela vem diluída através assim das ramificações que eles têm não é que é influência direta mas é a forma de pensar que naturalmente é de ser humano quem pensa igual tende a ficar junto entendeu? ou quem pelo menos ouve o que quer ouvir é exatamente ou lê o que quer ler nas redes sociais por exemplo se eu sigo só as pessoas que gostam de determinadas coisas só vai aparecer para mim sobre aquela coisa e a gente acha que o mundo é aqui é exatamente perfeito e não à toa a gente ouve muito o Tonhão que teve na participação do brasileiro da CLC mas é um cara assim que é mais experiente é mais vivido é mais vivido mas tem a humildade de reconhecer que algumas coisas que ele tratava antes já mudou demais e a gente tem a humildade de reconhecer que algumas práticas antigas podem influenciar muito positivamente a vida e outra vivência espelizante não é porque ele tem um filho assim e a vivência então pô Diana isso aconteceu comigo ali isso e isso cara eu fiz exatamente isso e deu isso aqui de resultado tu não viveste ainda se o cara pode te ajudar aprende com o erro dos outros é muito menos dolorido vamos passar para um negócio que a gente está gravando depois que saiu a até mais duas horas aí o que tu achaste vocês discutiram esse novo regulamento da série C antes de o Fábio ir apoiar a proposta do Ricardo para vocês foi positivo e por quê ou foi uma surpresa não não a gente tinha trocado essa bola eu acho que quanto mais por mais que seja um quadrangular quanto mais pontos corridos estiverem melhor para a gente e assim partindo do pressuposto de que a gente está fazendo partindo do pressuposto que vocês vão se classificar com a segunda fase eu digo assim que a gente vai fazer um bom planejamento melhor do que o do ano passado para chegar na classificação por quê? porque o mata-mata ali o cara escorregou pode ter como aconteceu com o Jansen lá em Brusque que ele teve uma indisposição passou mal não pôde ir para o jogo e aí tu perde o cara que está decidindo os jogos para ti num jogo desse o cara da Aproveita uma falha por mais que tenha mais jogos para subir privilegiar quem está melhor preparado ela dilui é mas por exemplo uma coisa que eu vi a galera agora eles tem que ter um time melhor um elenco melhor eu concordo pois é mas a primeira fase é igual a do ano passado vocês tem que ter um elenco bom independente de qualquer coisa o que eu entendo por exemplo eu disse eu não tenho opinião formada mas o que eu parei para ver uma coisa por exemplo é todo mundo reclama que Remy Paissandu não tem força força política a não ser o clubista que acha que a FPF é do Remo e o outro que acha que a FPF é do Paissandu nem vou entrar nessa bobagem uma proposta dessas de mudança de um formato ter vindo de um time paraense e apoiado pelo outro porque foi apoiado e não interessa foi o Ricardo e tal foi apoiado e ter sido aceito no conselho técnico eu acho que demonstra que também não é uma água eu acho que isso é uma boa notícia se a torcida quiser ver o copo meio cheio ou não é porque eu acho assim que se sai uma notícia que nos privilegia o pessoal não toca no assunto de bastidores não fala que foi a nossa não tem uma torcida mas se sai uma que vocês perderam a votação é aí já é falta bastidores mas então tipo assim eu acho que é eu estou correto na minha avaliação são pesos diferentes para o que acontece mas então assim é uma demonstra ali sim que não é uma água que não é um pudizinho é foi apoiado pelo Santa Cruz assim nunca parte sozinho de um clube não não sozinho não muda nada não mas o que eu acho é o seguinte muita gente fala assim eu tive o prazer de se juntar numa mesma mesa no início do ano passado Fábio e Ricardo na mesma mesa e gostei os dois falarem e tal e óbvio que a rivalidade o repai exageros de ambos os lados fazem mas eu acho que para algumas coisas Remy e Paissandu tem que andar junto cara tem que andar porque senão não vai dar certo e aí quanto mais forte você o futebol aparente tiver mais forte vai estar a rivalidade porque hoje em dia a gente se encarna na derrota alheia velho isso é uma merda concordo contigo mas o que a gente vê hoje por exemplo na Série B os times não estão lá porque foi coisa do acaso tirando alguns assim que a gente sabe que a tendência é natural é bater e voltar mas os times de Série B começaram a ter uma mudança de pensamento há 10 anos atrás há 5 anos atrás o Remo não o Remo está tendo uma mudança de pensamento ano passado entendeu então vai ter acertos vão ter tropeços vão ter idas vão ter vindas porque assim qual que vai ser o discurso o Remo é tipo de tradição quando subir para a Série B a gente vai brigar lá nas cabeças não vai não dá para acreditar nisso a gente tem que brigar para não cair pelo menos por uns 2 anos sabe qual as vezes eu acho a gente se usar frases mais bonitinhas fica melhor por exemplo em vez de falar brigar para não cair isso é uma crítica brigar para ficar sim o cara me criticou porque a gente menospreza o futebol paraense porque já subiu e tal mano é outro futebol é outro momento até subir ele usou a subida do rival e do Sampaio Correia ah o do Sampaio por exemplo vou dar vou dar simples exemplo aí que serve para dar uma quando a gente trouxe o Mancha para cá ele tinha subido com o Sampaio em 2017 certo o que ele falou ele falou Ian sabe porque é fácil fazer as coisas no Sampaio sabe porque parece que é tipo copeiro a gente chegou em 2017 os 5 primeiros jogos da Série C salvo engano foram 4 derrotas e um empate o que isso acontece aqui a tendência é mudar todo o planejamento contratar a rua aconteceu agora aí ele falou o seguinte depois eu falei presidente presidente os caras jogam os caras são bons os treinos estão sendo bons a partir que sai a primeira vitória as coisas vão mudar por mais que classificaram em cima da gente entendeu então assim o Remo tem as facilidades torcida que chega o baianão mas tem os ônus e a gente tem que saber lidar com isso lidar com isso então todos os nossos passos dentro de um clube como o Remo tem que ser cada vez mais convencido entendeu porque da mesma forma como a gente conta com a receita da torcida se tudo der certo a gente sofre com o envasiamento da torcida se tudo der errado entendeu então se nós fossemos os outros a gente pegava ah tá a gente fez uma folha de 400 no ano passado esse ano a gente vai para ter 800 o problema o pepinho vai ficar para o outro que vai assumir entendeu não vai ser para a gente se o cara estiver inconformado vai lá para a centralizada e pronto mas não o nosso plano não é só subdivisão o nosso plano é estruturar o clube é construir o CT dar uma melhor uma melhor estrutura para a categoria de base para aí sim a gente passa a ser um clube que revela formador com o know-how de clube revelador e não por experiência entendeu não por pontuais o Kevin foi no passado foi vendido nos ajudou muito o Ronald estreou bem era para o Rony estar jogando a gente deu espaço na formação do elenco para o Rony mas aí teve a treta mas aí publicou mais do que a gente imaginava mas ainda não está definida a parada do Rony ainda não está a nosso favor ele não pode jogar em nenhum clube daqui a pouco vai estar batendo na porta já teve conversas pode ser que seja o lateral direito que faltava manda um recado para o fenômeno azul sobre o que vem pela frente só queria dizer para a torcida que para a gente fazer uma autocrítica uma reflexão não estou botando culpa aqui em vocês não estou dizendo que a gente está certo estou dizendo que a gente está certo está errado e vocês estão certos mas todo mundo cara porque ano passado a gente terminou o estadual vencendo o Independente uma partida que em parte do jogo Independente foi melhor que a gente a gente venceu um Bragantino na semifinal que por vezes jogou melhor que a gente no final tem aquela defesa do Vinicius mas que uma semana depois no Brasileiro da Série C com 90% daquele time no campo a gente venceu do boa aqui em casa a gente saiu empatou com um forte time de Juventude que até subiu a gente ganhou do Luverdense veio para cá a maçã do Zipiranga e não deu certo e as coisas foram acontecendo é ter sabedoria porque não é mudar tudo que a gente vai ter um resultado diferente a gente vai estar repetindo as práticas do passado querendo outros resultados isso não dá a gente tem que ter seriedade tem que cobrar é um time de massa é um time de cobrança eu fazia isso mas a partir do momento que a gente começar a comparar com textos a gente consegue visualizar melhor e até a crítica é mais contundente porque vai na ferida e a gente pode absorver tudo de uma forma melhor e queria também deixar em aberto lá para o pessoal mandar perguntas questionar as coisas eu confesso que eu até tento mas eu não dá para responder todo mundo porque vai nascer meu filho agora semana que vem tem umas coisas do trabalho para resolver que é o meu escritório agora então às vezes o tempo é meio corrido mas na medida do possível eu vou respondendo vou trocando uma ideia tem gente que no final de todo jogo vem falar comigo respeitosamente a gente troca um assunto fala de contratação e vida que segue cara a gente não está aqui para ser o salvador a gente não está aqui para ser os donos da verdade a gente está aqui para trabalhar em prol do objetivo que é como de todos que é levantar esse clube então assim galera mais uma vez eu estou aqui dando a voz para vocês fazerem a avaliação de vocês mas uma coisa que o Ian falou o tal do não aparece não some já disse quer mandar manda lá para ele ele vai tentar responder e quero dizer que não foi complicado para mim em nenhum momento falar com os caras em um momento que na teoria eles poderiam não vamos bater um papo depois deixa melhorar um pouco o que está acontecendo e assim do mesmo jeito que eu conheci o Ian no dia que eu fui gravar com ele estou no mesmo dia que eu fui gravar com ele conheci o Ian hoje no dia que eu estou gravando com vocês e assim acho que dá para se fazer críticas eu vou ser um que vou continuar fazendo se achar necessário tento fazer para a função e não para a pessoa e tento fazer com o meu humor que eu acho que é a melhor forma de fazer então assim está aí as palavras queria falar alguma coisa para finalizar mas é difícil e deixa até em aberto aqui se o Paulo quiser montar uma espécie de debate algo do tipo com os inscritos no canal que acompanha estou à disposição a nossa intenção é de esclarecer as coisas vamos fazer isso para a véspera da série C? vamos então pronto na véspera que se for depois não, não na véspera a gente faz assim num período antes até porque muita coisa vai acontecer até lá muita opinião pode ter mudado ou não então assim Ian obrigado obrigado mesmo pela confiança de falar comigo o canal está sempre aberto e eu acho que dá para a gente falar de futebol de uma maneira mais bacana falaste de tudo a gente brincou e tal acho que a galera pode agora já teve o Disson já teve Ian não vai ter o Paulão e acho que agora vocês têm se quiser manter a crítica mantém ou se quiser mudar enfim está aí o conteúdo está à disposição para vocês fazerem a avaliação e eu vou ficar acompanhando o dia da publicação lá do vídeo ver o que o pessoal está comentando se tiver ainda mais possibilidade de comentar a pergunta eu vou comentar enfim vamos trocando essa ideia que só agrega mais um conteúdo bacana para vocês abrindo o jogo Ian diretor de futebol tamo junto é nóis e aí o o o o o o o Obrigado.